Olá a todos, sejam bem-vindos a mais um vídeo e hoje trago-vos o unboxing do esperado PlayStation VR 2 que a Sony enviou para fazermos review para começarmos a testar então os primeiros jogos aqui no canal vou também fazer análise no Subtech, enfim, muito conteúdo aqui em volta do PlayStation VR como começa agora, mês de fevereiro já sabíamos que ia sair o novo sistema, muitos jogos e é isso vamos fazer aqui o unboxing muito rápido, ainda estamos aqui com um embargo, eu não vos posso falar do equipamento ainda não o liguei, não tirei da caixa, vou-vos mostrar só ele a sair da caixa, portanto mostrares o equipamento em geral e é isso, vamos aqui abrir, já tirei os autocolantes aqui da caixa isto é um unboxing como sabem muito simples, eu não tenho um setup de unboxing mas serve perfeitamente para vos mostrar aqui, ok, a embalagem já está fora, como podem ver o packaging já respeita um bocadinho a segunda versão do primeiro, o PlayStation VR que era mais compacto à caixa, o primeiro, não sei se se lembram era maior a caixa e este é mais pequenininho, mais maneirinho o packaging, vem então com o comando isto é o bundle simples, é o bundle que custa 599€, há outro bundle com Horizon que custa, penso eu, mais um bocadinho 650€, não tenho certeza, e traz então o novo comando áptico, portanto baseado na tecnologia do DualSense com a mesma estética branca, pronto, a caixa não tem mais nada de especial, temos então a caixinha branca com os símbolos PlayStation, muito simples, vamos então abrir o que está lá dentro, caixinha com os equipamentos acondicionados a primeira caixa, devem ser cabos, vamos ter aqui de parte, já lá vamos, falta de espaço, temos o headset, também já lá vamos pegar as caixinhas todas da caixa para podermos arrumar, e os dois comandos, ok, meter aqui em cima, vamos postar aqui as coisas cada vez, caixa, então podemos começar pelos comandos, eu acho que os comandos é a coisa mais curiosa, eu tenho o primeiro headset que tenho, já aqui há, para depois poder comparar um ao lado do outro, ok, primeiro headset, primeira geração mas segunda versão, que é uma versão que já vem com os auriculares pendurados, uma versão mais confortável portanto, houve aqui uma remodelação que a Sony fez, em termos da estrutura geral, uma das grandes diferenças para as PlayStation VR 2, apesar de não ser totalmente wireless, montes de cabos que havia no primeiro computador, este é ligado só com um fio de alimentação, penso que alimenta a console e faz a comunicação, não precisamos estar a ligá-lo externamente, mas a maior curiosidade que eu tinha era sobre os comandos aqui acondicionados, sensações ápticas, portanto, em formato pistola lembrando que no primeiro PlayStation VR, a Sony recalvestou basicamente os comandos Move os comandos de movimentos da PlayStation 3 e portanto, foi uma solução interessante, mas obviamente limitada e então, temos aqui, eu ainda não sei primeiro contacto completo, ainda não sei como é que é de usar, portanto, se temos que enfiar as mãos cá dentro eu vou aprender isso tudo depois malta, é mesmo uma coisa completamente diferente como podem ver muito levezinhos quase que a gente nem vai senti-los na mão temos aqui, obviamente, a correia de segurança e eu não posso ligá-lo sequer para vos mostrar, mas futuramente vamos tratar disso o outro comando, eu não sei se eles são R2, se eles devem ao possível, claro, não são dois comandos iguaizinhos como eram os Move claro, uns de um lado tem o triângulo e o quadrado, o outro lado tem o X e a bola os dois comandos são diferentes ok, um para a mão esquerda e um para a mão direita L1, que terá mão esquerda e estes serão mão direita exatamente, já estou a pegar neles já encaixei, obviamente, com o analógico nós vamos com o pulgar à procura de analógico e o resto vai tudo atrás e encaixa-se perfeitamente, portanto, gatilhos analógicos em cima e temos este plástico à volta sensação muito fixe Walter, estou muito ansioso para testar estes novos VR eu que tenho tomado um gosto de VR demonstrações que fiz andei a pensar comprar mesmo o óculos a Quest antes deles terem decidido aumentar 100€ e portanto, eram demasiado caros portanto, temos aqui uma oportunidade então de experimentar jogos porque queria jogar muito o Off-Life Alyx que infelizmente ainda não foi anunciado, estou com esperança que a Valve faça o gostinho de anunciar o Off-Life Alyx para a Playstation VR ainda não aconteceu mas vamos ao que interessa vou ver então aqui o que é que está dentro da caixa é os manuais e os auriculares ok os avais aqui eles depois são montados auriculares muito, muito sensíveis eu sinceramente não sou fã mas tenho que ver como é que funcionam os primeiros o primeiro headset lá está até desconfio que eles são iguaizinhos eu penso que são iguais malta ou parecidos vá não digo que sejam iguais são muito parecidos os auriculares encaixam-se no headset e ficam ali o pendurado ok temos então o cabo USB USB sim USB C e USB A portanto cabo de ligação único cabo de ligação e isto sem falar que o primeiro Playstation VR tinha uma caixa obviamente de processamento à parte da Playstation 4 o Playstation 5 vai ter que aguentar com isto tudo já vos vou dizer algumas características rápidas mas também deixaremos depois para o outro vídeo este é mesmo só estou enganado está aqui outro cabo afinal o cabo principal é este também é USB C não tenho a certeza para que é que serve aquele cabo será para carregar os comandos ok assim é que é é igual a um cabo USB A mesmo também USB C não deixa de ser este cabo é super comprido vamos ver aqui já o cabo USB C e vamos aqui então desembrulhar e cá está o esperado Playstation VR 2 o primeiro modelo já era bonito posso-vos mostrar aqui primeiro Playstation VR 2 lembrando que o sistema tem 4 câmeras vejam só estes buracos aqui são câmeras externas porque tem pass-through significa que vocês ao contrário do primeiro metem os óculos e ficam completamente isolados se quiserem há um comutador alguros que me permite eu penso que seja um botão que tem aqui em cima não tenho a certeza lá está ainda não vi as instruções em que alterna a visão em nosso redor portanto a visão para fora filmado pela câmera para dentro isto não é transparente mas sim a câmera filma e está-nos a dar a informação para nos orientarmos e sem ter que tirar sempre cada vez que queremos olhar à volta lembrando muitos se lembram de uma live que eu fiz para o primeiro Playstation VR em que acabei a live acabei não passei maior parte do tempo de costas voltadas para a câmera vocês riram-se muito viam-me de costas ali em direção ao móvel porque eu simplesmente estava aliado da realidade então temos então eu só não vos posso mostrar dentro as lentes eu tenho aqui algumas guidelines específicas não vos posso mostrar o interior para já por isso fica assim só perifera fora tenho sim autorização para ligar eu vou ligar para vos mostrar luzes assim durante que é só o plug and play e pronto estamos perante um equipamento que tem uma taxa de resolução 2000 por 2040 em cada olho portanto uma taxa de refrescamento de entre 90 e 120 dinâmicos portanto é muita fruta é muita em relação ao primeiro e esperamos então podem até ver filmes e tiram do modo VR para o modo 2D e ficam como se estivessem numa sala de cima a ver também me parece bastante curioso vou só ligar então isto aqui à playstation eu não sei se há luzes há aqui uma luzinha vermelha em baixo que eu não sei o que é que quer dizer sinceramente dá para ver mas pronto não é o importante ligar-vos aliás a luz vermelha de stand by penso eu ele tremeu respondeu ligou a luz branca e portanto temos luz não nas instruções podem ligar para mostrar as luzes eu não sei que luzes é que tem mas temos aqui o sinal de presença eu quando carrei no botão de power que está aqui em baixo ele ligou mas pronto é importante colocá-los lado a lado não são muito diferentes em termos estéticos em termos de tamanho também é muito semelhante obviamente que a tecnologia é bastante diferente este aqui é que se dispensava wireless com ele isso é que era a próxima geração é o que queremos e pronto malta vamos ficar por aqui depois vou-vos dar mais informações vou escrever sobre eles obviamente no tech também dar-vos mais informações rédeas dos jogos que vão sair muito ansioso para jogar o Horizon o Call of the Mountain o Moss Book 2 que eu não joguei recebido para o primeiro o jogo foi atualizado agora para o Playstation VR 2 então vai ser um dos primeiros jogos que eu vou experimentar vou fazer aqui então um teste rápido dar-vos aqui o feedback ok como eu não tenho imagem não faço ideia se tem um desencarnado agora eles são confortáveis na zona do nariz ok muito rápido de apertar de colocar portanto bem fixos ok muito bem malta digam o que é que vocês acharam nos comentários se esperam comprar ou não deixem só dizer que eles custam como eu disse 599 euros não são nada baratos obviamente considerando que vocês para terem VR têm que comprar uma Playstation 5 se ainda não têm portanto a solução custará 600 mais 500 1100 euros certo e portanto ainda assim são mais baratos que por exemplo o MetaQuest Pro que custa 1500 euros portanto a realidade virtual não é barata a Playstation mesmo assim consegue ter se não considerarmos o Quest que custa 350 euros pensou ou 400 é mais barato sim é independente não precisa do computador tem essa vantagem é completamente wireless mas não tem o processamento que este tem a capacidade podemos jogar jogos a 4K e temos aqui uma série de eye tracking uma série de funcionalidades que eu depois irei vos falar e com mais detalhe quando experimentar dar uma opinião melhor sobre estes headsets produtos equivalentes vocês conseguem ter a Playstation 5 se comprarem com o Headset mais barato que o Quest Pro se não há dúvida e mesmo se vocês forem ao HTC Vive mesmo o Index da Valve são equipamentos bem mais caros 800 900 euros para cima portanto façam as contas se estiverem interessados no VR tenham atenção que este é um Headset completamente construído para gaming ter em conta o gaming de Playstation apoiado pelo Playstation vamos ter como já tivemos o anúncio do Horizon Call of the Mountain vamos ter outros jogos e se isto pegar obviamente se tiver sucesso vamos ter então um regresso desta nova geração do VR a pescar o olho obviamente ao Metaverse que temos essa tendência futura não sei se isto será o equipamento que a Sony irá utilizar ou não para entrar também no Metaverse vamos esperar para ver mas pensem façam contas as outras soluções do Meta tem uma loja de jogos tem montes de jogos montes de experiências sim senhora muito na base indie aqui esperamos ter experiências mais AAA temos aqui alguns dos jogos até que foram lançados no Quest o Star Wars não me lembro do subtítulo um jogo de Star Wars que é um dos jogos que eu até já tinha instalado na consola um dos primeiros jogos de lançamento que foi adaptado do Quest agora para o Playstation VR 2 e portanto temos aqui uma série de jogos que à partida foram otimizados uma das features que eu mais estou curioso para experimentar é a sensação áptica do próprio headset portanto aquilo que sentimos num comando vamos ter também algumas vibrações na cabeça imaginem que levarem um balásio no Call of Duty a bala a passar rente nós sentimos na própria cabeça um bocado a vibração do headset portanto é-vos dar feedback e descrever sobre isto obviamente futuramente testar aqui alguns jogos e vou-vos dar mais feedback digam nos comentários o que é que vocês acharam se estão interessados no VR se estão interessados perguntas que tenham que eu possa tentar esclarecer digam nos comentários obrigado por seguir não se esqueçam de deixar o like para apoiar este vídeo e vemo-nos no próximo um grande abraço o que é que vocês acharam o que é que vocês acharam